olha o meu pai papai noel olha o tamanho olha essa olhada é mais alta do que o essa aqui é a mais alta de todas é a mais alta do mundo eu vou pegar tudo naquela você já conhece o piano? não gostei de conhecer ele toca mas quanto é que paga? é, gravou é? vamos ali não sei onde é que fica vai tocar no piano vai tocar no piano vai tocar no piano? vai tocar no piano é aqui em casa pode dar vai tocar no piano vai pegar no piano vai pegar no piano vai pegar um bichinho vai pegar no piano pode pular e correr não vai voar não vaiany vai bater no piano não vai voar